Dizem pole de novo, dizem pole de novo, aí cê gosta né? Vou tacar fogo nesse balão, e vou descer pro bailão Com a peita do mendão, que é mídia Para chucada no condição, eu não tô sozinho não Eu tô com mano, segunda Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da brava, foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tique toque Joga me provoca, que eu te salvo forte Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tique toque Imagina que cê vídeos, imagina que cê vídeos Imagina que cê vídeos, imagina que cê vídeos e pratica DJ pole de novo, DJ pole de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do mendão que é mid Para chucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô currando o segundo a Brasília Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da baba foi nós que não sou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos e pratica Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos e pratica Imagina que cê vídeos, imagina que cê vídeos Imagina que cê vídeos, imagina que cê vídeos Imagina que cê vídeos e pratica Joga me provoca, joga me provoca, joga me provoca, joga me provoca, joga me provoca Ah, isso é que tu acha, né? Ah, isso é que tu acha, né?